Lá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá Ser feliz é uma urgência, não há tempo a esperar Quem dorme no ponto a felicidade não vai alcançar Ser feliz é uma urgência, não há tempo a esperar Quem dorme no ponto a felicidade não vai alcançar Confie em Deus e corra atrás O que é pra ser seu lhe aguarda Confie em Deus e corra atrás O que é pra ser seu lhe aguarda Descruze logo esses braços Siga a sua mente e coração Não ligue para os invejosos Equilibre ação e oração Descruze logo esses braços Siga a sua mente e coração Não ligue para os invejosos Equilibre ação e oração Confie em Deus e corra atrás O que é pra ser seu lhe aguarda Confie em Deus e corra atrás Confie em Deus e corra atrás O que é pra ser seu lhe aguarda Lá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá